O que é que ele está assistindo? Ele está assistindo? A intimidade do gato? Isto era para a arte e não sei... Ele intimida-se com tudo. Como é que eles têm minhas dúvidas tão pequeninas, não é? Eu sei, porque eu já vi muitos olhos de canhos arranhadinhos por minhas gatos. Em júnior. É um amigo, que bom!